Eu procuro um nome para mim Que não seja solidão Pois ando só pelas ruas sem nome E nelas eu procuro um refrão Que faça valer a pena Viver sobre a chuva e o trovão Até onde vou nessa vida Sem dó ou compaixão A lágrima desce sobre a ferida De longos dias encaminhada Até onde vou nessa vida Sobre essa longa estrada A procura de minha existência Tenho vontade de parar Mas eu não sei onde E se uma vez eu respirar Que não seja onde Estou Pois meu peito contra o medo Continua doendo E não sei aonde vou A lágrima desce sobre a ferida De longos dias encaminhada Até onde vou nessa vida Sobre essa longa estrada Sobre essa longa estrada A procura de minha existência A lágrima desce sobre a ferida A lágrima desce sobre a ferida De longos dias encaminhada Até onde vou nessa vida Sobre essa longa estrada A procura de minha existência A lágrima desce sobre a ferida A lágrima desce sobre a ferida Muito famosa Que trabalhou bastante tempo Com o Tazan Me lembrei da Chita Poxa vida E aí Thiago Tudo bom? Bem-vindo de volta Tudo em paz Graças a Deus Segunda vez com a gente aqui no programa Exato Que som é esse meu irmão Que você cantou aí? Fico muito lisonjeado Pelo convite Pela lembrança sempre Da TV Antena 10 Obrigado Nosso amigo produtor ali Especialíssimo Renatão Beto Rego Suiane Obrigado Obrigado pelo espaço Obrigado aí pelo espaço mesmo É muito importante Para nós artistas Eu estou muito emocionado até hoje Porque é o seguinte Hoje aqui é A gente está Fazendo uma grande reunião Do rock, né cara? E fiquei muito feliz De ver a moçada A moçada que está aqui Que vocês viram A colega Vocês estão em casa Vocês estão presenciando aqui A reunião da galera Que está Super roqueira Da Keith Terezinha A galera que manda som Para vocês Entendeu? Aí nos bares Nos pubs Enfim Estou muito feliz Obrigado vocês terem dedicado Esse programa para a gente É super importante De quem é essa música Que você cantou? Essa música de minha autoria Se chama A Procura de um Nome Exato Poxa que música legal Obrigado Muito obrigado Do caramba essa música aí E eu gostei da hora que ele para A gente pensa que acaba a música E começa de novo Legal Tiago Fala sobre esse trabalho novo aí Para a gente Pois é Essa música A Procura de um Nome É uma música que ela Eu lancei ela oficialmente Na gravação do meu DVD Que foi em 2013 E assim Estou apenas O que? Retomando ela Lançando na grande mídia É a primeira vez Eu apenas gravei a música Até então Não tinha tocado Para a grande mídia Obrigado pela Antena 10 Mais uma vez Por estar mostrando Um trabalho autoral Mostrando uma cara Já autoral Show de bola E assim E tem mais Tem mais coisas Que vem Estão por aí Por vir Eu estou querendo fazer agora O meu próximo projeto É o CD O CD autoral Onde eu vou estar Gravando todos os instrumentos Enfim Uma coisinha que dá um pouco Um certo trabalho Porque o trabalho só CD e também um DVD Pode ser porque não Você toca muito Toca muito da noite Um segundo DVD No caso autoral Dessa vez somente autoral Talvez com alguns Para fazer o contrário Eu fiz na primeira vez Um trabalho amostral Eu tocando bateria e cantando Onde eu Peguei vários sucessos Internacionais De diversos gêneros musicais E coloquei Três músicas autorais Apenas Que dentre elas E agradou E agradou Graças a Deus E assim O próximo DVD Quem sabe Eu já to pensando Nessa Do contrário Mostrar mais música autoral O autoral E algumas músicas covers Muito boa E ele toca também Aqui no Grilê Ele também é um dos artistas Que toca aqui no Grilê Olha aí Tá vendo? Tratamento especial Tratamento VIP A gente sente importante O livro aqui Essa maquiadora aí A Kátia Picolé Ela é um faz tudo Aqui hoje Tá bom? Tiago A gente quer escutar Mais uma música sua Pode ser? Mais uma minha No caso Essa música já tem Uma pegada bem diferente Já vem da minha influência Já de house music Das boates E tudo e tal E aí Tá aí pra vocês O nome da música Se chama Party Party É a festa Então vamos lá Tiago Reis Vamos para a party Agora, por favor Então vamos lá Check this out Come to me Feel at me Take my hand And feel without me Hold strong Let's belong A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, meu irmão, valeu, muito obrigado O que que é isso, hein? Muito obrigado Olha, vamos agora entrevistar o pessoal Que tá aqui com a gente Beto, vamos chegar aqui Só pra ver como é que tá aqui A tatuagem dos meninos É, vamos ver aqui, vamos ver aqui Olha aí Vai madrugar aqui, eu e ele aqui, beleza? Vamos madrugar, né? Deixa eu chegar aqui no Júnior Júnior já tá bem pertinho De terminar aqui a tatuagem Olha aí, né? Isso tá pertinho já, né, Júnior? Tá pertinho, uns 10 minutos termina Gente, que linda É uma tatuagem menor Mas é uma tatuagem que também Tem muitos detalhes, né? É uma tatuagem difícil também Que linda E Júnior, mostra pra gente O que que Quais são as coisas Que os aparelhos equipam Mas que você usa Pra fazer uma tatuagem Basicamente a máquina Agulha, biqueira É, tem uma diversidade Muito grande de material De tinta, a vaselina É uma infinidade muito grande O aparelho de barbear Que tem que ser sempre descartável Pra cada pessoa É, é, é muito equipamento E fora que Os descartáveis, né Álcool É, agulha Luvas É, no caso Avental Descartável Vários, 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 vários Tem muita coisa Realmente é O que o cara usa Pra fazer uma tatuagem Tem um gasto também Pra caramba, né? A gente tava conversando aqui Nos bastidores, né? Que hoje em dia Pra fazer uma tatuagem Pra cobrir um braço todo Não gasta menos de 3 mil reais Não é isso, Júnior? Gasta não É, daí pra mais Vem pra mais, né? É, dependendo da tatuagem Pode chegar a 4, 5 mil Quer dizer então que o meu filho Já gastou com você 3 mil reais Faz, já gastou Meu filho nunca pagou um almoço pra mim Nem um jantar Você tem coragem de revelar uma coisa dessa Já gastou, já gastou Já gastou, já gastou Eu vou conversar com você mais tarde Júnior, média Quantas tatuagens por dia você faz? Tem uma média? Não, porque na verdade assim É, a tatuagem pra mim É mais um hobby No caso eu sou professor Do aula Jogando Ah, tá vendo? Eu tenho Geralmente os finais de semana E a sexta-feira Pra tatuar Tá certo então Gente, muito obrigada Isso é difícil, né? O cara, uma profissão Começa, professor Tem que corrigir prova Tem que preparar aula Tudo mais E ser tatuador também Nos cidades de semana É uma diversão que ele faz também Mata a grana dele Mas é um trabalho também complicado, né? É só terapia fazer também, né? Tatuagem serve como terapia Você é professor de que, Júnior? Professor de geografia Ixi, geografia Nossa mãe, hein? Júnior, então aproveita E dá teu telefone pra contato Endereço Tudo direitinho O estúdio é lá no Saci Na Avenida Principal Na quadra 70, casa 12 E o telefone pra contato É o 988415515 Pronto Tá aí, então É isso, gente Olha aí Meu Deus, fiquei chocada agora, viu? Que mais de 3 mil reais Se fechar um braço É isso mesmo Já pensou? É isso mesmo Não é brinquedo, não A gente vai conversar agora aqui Com o pessoal De um grupo Muito, muito legal Muito especial também Que tem uma mensagem boa Pra passar também Pras pessoas Então, Beto Sabe o que acontece? Explica aí Nessa semana A gente comemorou Celebrou O Dia Internacional Da Mulher Maravilhosa 8 de Março Eu acho que só um dia Não vinga Tem que ser um ano todo, né? Mulher é um ano todo Um ano todo para as mulheres Mas sempre é aquela data Que a gente comemora Celebra Repensa em valores E aí Nessa semana Da Mulher Eu fui até a casa De uma telespectadora nossa Conhecer de pertinho A história dela A história de vida Da Daniele Uma jovem de 33 anos Mãe de 3 meninos E que enfrenta Uma batalha diária Mata mil leões por dia Nossa Vamos ver a história dela Quero acompanhar, viu? Porque é um exemplo De uma verdadeira guerreira Que a gente vai ver agora Que serve para muitas pessoas Tomarem como exemplo Prestar atenção Que essa vida Tem muitos desafios Tem muita coisa Que você tem que enfrentar E às vezes as pessoas Não tem coragem de enfrentar Ela tem muita coragem E enfrenta muito bem Acompanhe Bom gente Hoje eu vou contar Para vocês aí de casa Uma história de vida Dessa moça bonita Que está aqui do meu lado A Daniele Evangelista Que é mãe Dona de casa Advogada E recebeu Uma lição E uma mensagem De Deus Acho que a gente pode Encarar mais ou menos Esse momento Como isso Não é isso Daniele Como uma missão Na verdade De Deus Que Deus enviou Para você É uma missão Que eu recebi De coração aberto Ser mãe desses 3 príncipes E que eu só tenho aprendido Com eles 3 É uma lição Acho que de vida Não só para mim Como para muitas pessoas Que tem entrado Na minha vida No decorrer Desses anos Desde que eu me tornei mãe É isso Então Daniele Só para o pessoal Entender em casa O que aconteceu contigo Tipo você Antes de ter Ser mãe Levava uma vida Como a maioria Das jovens Aqui em Teresina Brincada Era adolescente mesmo Sem Uma responsabilidade Assim De dona de casa De mãe E hoje Depois deles Veio toda essa responsabilidade Mas que junto com a responsabilidade Vem a maturidade também Então é uma coisa que para mim Foi bem positiva Foi bem proveitosa Assim Nada por acaso A gente costuma dizer isso Então tipo Há 5 anos 6 anos atrás Você tinha uma vida Como qualquer outra pessoa Ia sair Ia badalava Estudava Se formou em advocacia Não é isso Trabalhava Ajudava a mãe também No trabalho Casou Não é isso Isso E aí de repente A Daniela resolveu ser mãe Foi uma coisa planejada Ou veio Como é que foi Planejada Sim Foi Era um sonho já Desde a infância Era a maternidade E eu acho até que Devido a isso Ser um sonho tão grande Meu Eu Embora hoje eu tenha Tido que abrir mão De vários outros sonhos Mas eu sou muito feliz Da maneira que eu sou Eu costumo dizer que tem Pessoas que a gente vê Que tem tudo Tem dinheiro Viagens Passeios Até uma família enorme Não consegue enxergar O valor disso tudo E eu tenho meus filhos Hoje eles passam Por um grave problema De saúde Mas dentro de toda A limitação que a gente vive A limitação de saúde deles A minha limitação De uma vida normal De uma vida social Eu sou muito feliz Eu posso estar passando Por o problema que for Mas eu nunca Vou deitar Sem agradecer Todos os dias A Deus Por tudo que ele me dá Porque dentro de Todas essas dificuldades Existe uma felicidade Não tem como olhar Para eles E me sentir triste A gente planejou bastante Sonhava com esses filhos E quando eu descobri Que estava grávida Foi aquela festa Aí até que chegou A data da ultrassom E eu fiz E foi aquela surpresa Quando soube que eram os dois A médica chorou na hora E foi uma expectativa Muito grande Uma coisa muito desejada Só que a partir do terceiro mês De gestação A gravidez Se tornou de risco E eu perdia Muito líquido Muito sangue E eles nasceram prematuros E devido a isso O João Há seis dias de vida Devido a prematuridade Ele sofreu Uma hemorragia cerebral E se tornou especial E desde os seis dias de vida Ele não enxerga Ele perdeu a visão Ele não anda Não fala Só se alimenta Através de sonda Ele tem uma vida Completamente limitada E dentro de toda Essa limitação Ele ainda é um exemplo De força E de felicidade E o Pedro nasce Até dois anos e meio Ele era uma criança saudável Já tinha iniciado A vida escolar Estava estudando Já Tinha três meses Na escolinha Quando Devido a uma gripe Eles tiveram que ser internados E foram cometidos Por uma infecção hospitalar Hoje eles são diagnosticados Com uma doença Chamada bronquiolite obliterante Ela necrosa os pulmões Hoje eles vivem Com um pouco mais de 40% Dos pulmões funcionando Devido a isso A dependência 24 horas do oxigênio Só que A gente tem a expectativa A esperança Para o pedenáceo Do transplante de pulmão É a única cura No caso deles Da bronquiolite Porque essa doença Que é a bronquiolite obliterante Ela necrosa O pulmão Então o tecido Que foi morto Não tem como Ser resgatado Então a gente vai ter Que substituir Os lóbulos dos pulmões Que foram danificados Por partes novas Só que eles só podem Entrar na lista de espera Com 8 anos de idade Antes disso É inviável fazer a cirurgia É assim E hoje o pedenáceo Já está maiorzinho Já tem 3 anos Que eles vêm Enfrentando essa luta Para mim é a parte Mais difícil Porque ele tem A gente já explicou Bastante Ele rejeitava bastante O tratamento No início E ele vem criando Dentro da cabecinha dele De criança Essa necessidade Que ele tem De fazer o tratamento Só que tudo isso Não é expectativa Como é a nossa Não é esperança de cura Então às vezes É meio complicado Para ele Ele pergunta muito Assim Quando vai ganhar O pulmão novo A gente Sempre vai A novena Que foi Até onde eu conheci O Mariano Que também Da TV de vocês E ele sempre vai Vai lá para a parede Fazer o pedido Escreve Come todo mundo Do jeitinho dele E eu digo Filho o que você pediu Ele disse Mãe eu pedi Para o Pai do Céu Meu pulmão novo E do P Que é como ele chama O João Pedro Então para mim É muito emocionante Ver que ele acredita Que ele tem essa fé Eu digo muito Que eu aprendi E minha força É a força deles Eu não tenho como Fraquejar diante De uma força Tão grande dessa Ele tem os momentos De fraqueza Como eu tenho os meus De limitação Agora ele está estudando Graças a Deus A gente conseguiu Uma escola Que abraçou a causa dele Aceitou Fez a instalação Do oxigênio E recebe ele Com muito carinho Só que dentro da escola Ele vê as crianças Fazendo outras coisas Tem o judô Tem futebol E ele tem vontade De participar dessas coisas Então ele fica questionando E para mim Como mãe é muito difícil Ver ele perguntando Por que ele não pode Mas todos os meus coleguinhas Estão fazendo E eu não posso Então vem sempre Aquela esperança Ele não tem uma noção Ainda do tempo Cronologicamente Então ele cobra muito Mãe No meu aniversário De seis anos Eu vou estar com o meu pulmão novo Ele disse Não filho Ainda não Só com oito Você vai entrar E lá para oito Ou dez Que eu não quero Que ele crie aquela expectativa Que com oito Porque pode não aparecer Com oito E ele vai se frustrar Aí ele disse Mãe lá para os quinze Quando eu estiver grande Então é meio difícil Isso aí para mim Assim como mãe Ver essa expectativa Essa espera nele também E o medo De que isso venha A ser uma expectativa Que se frustra Mas eu tenho muita fé em Deus Que vai dar tudo certo Com toda essa experiência Que eu venho tendo Eu aprendi assim Que a gente não tem que perguntar O porquê das coisas Mas o para quê E hoje eu descobri Que isso veio para Me tornar alguém melhor E que a gente vem Para modificar Não só a minha vida E a deles Como a vida de muita gente Às vezes você vê Que as pessoas reclamam Por muito pouco Por muito pouco As pessoas são infelizes Vivem insatisfeitas Daniela Eu pedi para você Separar umas fotos Para a gente Para a gente dar uma olhadinha Vamos ver como é Que os meninos eram Quando novinhos Olha aqui São os gêmeos Olhando hoje Eles não se parecem São bem Mas quando nasceram Eles eram bem parecidos Bem parecidos mesmo Esse é o João Aqui é o Pedro Gente aqui você nem imaginava nada Só do João Pedro Só do João Pedro Ele tinha tido A hemorragia cerebral Já só que na época Ele não dependia Do oxigênio Então mesmo dentro Da grande limitação Que ele tem Dava para ele ter uma vida Ainda um pouquinho mais próxima Da normalidade Daniela Como é que você imagina Sua vida E a dos meninos Daqui a dez anos Eu acho que tudo deve ter Voltado ao normal Eu quero que Eles já estejam Com o transplante feito Eu espero que sim E que Como ele mesmo diz Mamãe eu já vou estar Um rapaz Vou estar indo para o cinema Com você Cuidando de você Ele sempre diz isso Que eu estou cuidando Muito deles Mas que no futuro São eles que vão cuidar De mim quando eu estiver Bem velhinha Então eu espero Eu acredito muito nisso Que vai dar certo E que eu vou sim Vê-los curados E bem Daniela Então é aqui Que os meninos dormem Não é isso? O quarto todo preparado Estruturado para eles Exatamente A gente conseguiu Montar toda a estrutura De UTI Para poder Trazer eles ao convívio Da família Me mostra o que Vocês tiveram Que adaptar Primeiro tudo bom Meninos Olha aí Olha a cara Desse aqui Desde quando a gente chegou Está aqui só sorrindo Dizendo o que quer Falar no microfone Não é isso? Então fala Vai Fala teu nome Para a gente Fala rapaz Aqui o microfone Todo teu Está com vergonha? Segura Pois pega Vai Faz uma pergunta Para a mamãe Vai E aí Luiz Felipe Tudo bem? Tudo bem Você ama muito Seus irmãos? Amo E você brinca muito Com o Pedro Inácio? Brinco muito E brigar Vocês brigam? Senta Eu considero feliz Eu acho que a verdadeira felicidade É isso aqui É o amor Vem do amor Por Deus e pela família Da gente Hoje eu acho que Hoje eu acho que não tem nada Fortuna nenhuma no mundo Que compre a felicidade que eu tenho Quando eu estou perto deles Então aproveitar esse momento E pedir para o pessoal de casa Para ajudar aqui a Daniele Porque realmente ela precisa De muita ajuda financeira Para continuar com a luta aqui Com os dois meninos Porque não é fácil mesmo, gente Daniele Dá então o endereço Para quem estiver disposto a ajudar Para quem tiver tocado o coração Nesse momento Com essa história tão bonita Puder ajudar você Como é que faz, Daniele? Eu tenho um telefone de contato Que é o 994-68-3322 E número de conta? Eu tenho também Só que eu não sei A gente vai colocar aí embaixo Então, tá bom, gente? Para vocês estarem ajudando E dando essa força aqui Para a Daniele Para os meninos Que eles precisam muito Aqui um grande exemplo De mulher batalhadora da vida E o maior exemplo De mulher de todas, né? Uma mulher que tem um coração Do tamanho do mundo Agora eu vou deixar o microfone Para tu, tá bom? Que tu gostou tanto do microfone Tá certo? Daniele, obrigada Dá um beijo aqui É pra você Pega, vai Tchau, gente Bom, e depois a gente acompanhar Essa linda história aí Na matéria Aqui do meu lado Tá a Daniele Tudo bom, Daniele? Nós de novo aqui E a gente trouxe a Susan E a Isabel Que fazem parte do grupo Multiplicando o Amor Pelos que vocês acabaram de ver, né? Na matéria A Daniele contou pra gente Que encontrou ajuda Nas meninas Montaram esse grupo, né? Multiplicando o Amor E agora também a Daniele Tá tendo a oportunidade De ajudar outras mães, né? E é isso Boa tarde, Susan Boa tarde Olha, eu acho que a gente Ganhou um presente com a Daniele Na realidade A gente formou um grupo Porque são um grupo de mães Que as crianças estudam Os filhos estudam na mesma escola E aí a gente se conheceu E começou com alguns trabalhos sociais Quando a Daniele veio depois Que ela é de outra unidade escolar No mesmo grupo Mas de outra unidade Quando ela chegou depois A gente soube do caso E ficamos assim Muito emocionadas Porque Ela é realmente É uma guerreira Impressionante É uma força Uma coisa que A gente não sabe De onde vem, né? Essa força E quando você conhece as crianças E você conhece a casa dela Eu acho que teve uma mãe Que sintetizou muito bem Que é a Lísnia É uma outra do grupo Uma outra mãe E ela disse Engraçado Você chega na casa dela E você não sente Que tem crianças doentes Que tem crianças doentes Bem, né? Com saúde Com saúde você faz tudo Sem saúde você não faz nada Então nos países desenvolvidos Quem cuida da saúde mesmo É o próprio governo E aí como é que você vê Esse trabalho maravilhoso De vocês aí? Não, a gente Cada dia que passa Ganhando a experiência Ganhando a experiência Se sensibiliza Com a causa Dessas pessoas Que precisam De certa forma Como a Daniele Como a gente conheceu A Daniele Que é um anjo Que tem dois filhos Que tem toda essa problemática Então eu tenho certeza Que tem outras mães Que precisam também Então a gente Através dessa associação Que a gente está criando A gente vai poder Ver essas outras mães Que não tem esse acesso A essas políticas Que a gente está criando Então é isso que a gente É isso o nosso intuito De incluir mais essas pessoas Trazer essas oportunidades Que a Daniele Hoje ela tem Entendeu? Trazer para as outras pessoas Também Na verdade Como o Beto Tocou na questão política A gente até Surgiu a ideia Da associação Devido Vamos dizer A porta na cara mesmo Que a gente vinha levando Justamente desse retorno político E de retorno de empresas Aí como foi Que a gente falou Como é que eles Querem ajudar Eles querem ajudar Quando eles podem ter Um retorno com isso E através da associação Eles recebem impostos Novo que é para você Se organizar Se montar uma associação Porque a associação Aquele conglomerado de pessoas É um nicho político Na verdade Para as pessoas Para os oportunistas De plantão Da política brasileira Não é só aqui Mas em todo o Brasil Você cria uma associação De cegos O cara vai lá O cara vai lá Tendo sei quantos Deficientes visuais Que aquilo ali Já é um nicho Pessoas com deficiência De locomoção Tem também Várias associações Aquilo ali Já serve como nicho político Então o que querem É que criem nichos políticos Para resolver a associação Para resolver o problema Dos políticos Mas não Para o problema da sociedade É incrível O negócio desse É um egoísmo Muito grande Se parte aí Dessa situação política Dos brasileiros Que é o caso Desse pessoal Que vai lá Para falar no palanque Para falar em nome Do marido E o marido É o pior ladrão Dentro do congresso nacional Que está cheio Desculpa aí Não tem nada a ver Com o nosso programa Mas está cheio De bandido também Esse nosso congresso nacional Que coisa triste Parabéns a vocês aí Pela iniciativa Parabéns por esse projeto Bacana a matéria Realmente chama atenção E é muito emocionante também Você é uma guerreira Eu inclusive Viu senhor Eu quero que você me permite A gente cria aqui Renato Uma medalha Um troféu Para pessoas guerreiras Pessoas que se sabem Se sobressair Perante as dificuldades Da vida Tem muita gente Que desiste Mas tem pessoas Que enfrentam Lutam E são realmente Guerreiras E aguerridas Como você Vocês aqui Merecem nosso aplauso Tá bom? É isso Daniele Me conta mais Semana de dia da mulher O que você tem a passar Aí o pessoal de cá Todas as mulheres Estão assistindo a gente Eu acho que a mulher Tem que entender Que esse negócio De sexo frágil Não existe Eu acho que a força Vem de dentro de você Será que é homem? É verdade Vai dar dor do papo O homem Para tu ver Eu acho que eles não aguentariam Realmente Metade do que a gente Vem suportando Então eu acho que é isso Isso mesmo Você tem que ter coragem Não precisa ter medo De nada Enfrentar Eu tive duas escolhas Na vida Ou chorar Lamentar Fraquejar E abrir mão De lutar pela vida Dos meus filhos Ou ter essa força Para agir E ver eles bem Como eu estou Vendo eles buscando Uma coisa também Que a gente estava conversando Na casa da Daniele E a gente conversa Nos bastidores Na matéria E ela me chamou Uma coisa Que até me chamou a atenção Ela falou Ah Suiane Eu gosto de estar arrumada Gosto de pentear meu cabelo De estar bem E tal Moro nessa casa Que ela mora É uma casa boa Mas ela é uma moça bonita Não é? Uma moça jovem 33 anos 33 anos A pessoa jovem Bonita Tem muita coisa ainda Pela frente Olha só os olhos Dessa moça Mostra aí Como ela é Bonita Né rapaz Show Aí ela disse E aí Muitas pessoas Deixaram de me ajudar Porque as vezes Chega aqui na minha casa Eu estou aqui Bem vestida Tipo com uma roupa bonita Tem que mora Numa casa boa Porque enfim Os meninos precisam Realmente ter uma estrutura Boa e perto de tudo Para caso algum problema Aconteça E ela estava me dizendo Que algumas pessoas Começaram a fechar as portas Por conta disso Ou seja Ela tem que se anular Ela tem que anular A vida dela Por conta disso Não né? Você sabia que as vezes Não pode anular Mas a gente só conhece Os amigos mesmo De fato O pessoal Momento Durante a dificuldade Então Por conta disso A gente tem uma surpresinha Para você Eita Suyane Mas tu é danada Ela estava me falando Quando eu estava saindo Da casa dela Ela falou assim Olha Suyane Nessa história dos meninos O que eu descobri A doença dos meninos Eu engordei 14 quilos Aí eu Caramba 14 quilos Mulher Cadê esses 14 quilos Não Estou emagrecendo aos poucos Já emagreci seis Falta ainda o resto Então a gente tem uma surpresinha Para você Essa Suyane Surpreende a gente Isso é danado Fala aí Beto Para a Daniele A gente vai chamar Eu não sei O que eu vou saber Não estou sabendo A gente vai chamar uma pessoa Olha aí Presta atenção Para a sua história Se sensibilizou Vem para cá Ricardo Paraguaçu Olha o Ricardo Paraguaçu É o Ricardo Paraguaçu É Olha aqui Rapaz Olha aí Boa tarde Ricardo Tudo bom Um dos maiores educadores físicos Do Piauí Que sai do Nordeste Viu Pois é A Suyane nos procurou E a gente ficou Super grato Em poder participar Né Dessa Daqui com a Suyane E de Fazer um trabalho físico Com você Para que você consiga Emagrecer O mais rápido possível De forma saudável Muito obrigada E a gente está com a Academia Ricardo Paraguaçu Dando seis meses para você E E vamos nos responsabilizar Por esse treinamento teu Até você conseguir O seu resultado Bacana rapaz Olha aí Você merece Parabéns Ricardo Muito obrigado Viu E a Academia Pertinho da sua casa Aqui na Kennedy Está com quantas unidades Ricardo Nós temos onze unidades hoje Temos dez aqui em Teresina E temos um intimo No Maranhão Eu ouvindo a história delas Eu me lembrei de uma frase Que a frase diz o seguinte Ouse fazer E o poder Ele será dado Então vocês Ousaram fazer E com certeza Vão ter muito poder Com essa associação E ela também Falou uma frase Muito legal Que eu tive duas escolhas E a vida da gente É feita de escolhas E ela escolheu Cuidar dos filhos De forma alegre Com muito amor Como ela falou E isso é fundamental E a gente escolhe O que a gente quer Para a nossa vida E eu te dou parabéns Para as tuas escolhas E com certeza O nosso resultado Vai ser maravilhoso Coisa boa Parabéns É isso aí Autoestima é tudo É verdade Eu agradeço muito E queria deixar Duas palavrinhas aqui Uma é que A nossa associação Está aberta Para outras mulheres E homens também Que queiram participar Porque o nosso intuito É estar fazendo bem E assim Ele falou aí Na questão De continuar De ter força Com alegria Eu até comentei Ontem na matéria Com a Sfiane Que eu acho assim Muitas pessoas falam também Da maneira como eu venho Na televisão Venho fazendo algumas matérias E faço a minha campanha E estou sempre bem Estou sempre sorrindo Mas eu acho Você tem que ser verdadeira Eu podia chegar aqui e chorar Era muito fácil Pedir e chover De ajudas para mim Só que eu não sou essa pessoa Quem me conhece Sabe que eu estou sempre sorrindo Eles estão Vão Ficam ruim Vão para o hospital A gente passa por uma dificuldade E eu vou lá Ajoelho mesmo Sou uma pessoa Tenho muita fé Graças a Deus Peço ajuda Gente, por oração Aí vamos juntar Mas eu estou sempre Firme na minha fé E assim Ontem ela me perguntou Como é ser mãe De duas crianças Como eles E eu deixei O recado da matéria E repito aqui agora Que eu acho que você Não tem que ter medo De ter filho especial Como muitos dizem Por que eu estou sendo castigada De ter um filho assim Não, para mim ter filhos especiais Foi uma bênção É uma missão Isso, é um presente Que Deus me deu E eu digo mais Eles exigem às vezes Muito menos Que os filhos normais O que você tem que dar Para eles é o amor O amor é o segredo de tudo Então quem tem filho assim Não tenha medo não Boa, boa Gostei, viu Merece os aplausos O reconhecimento É isso aí O amor é tudo O amor dá força Para a gente fazer Tudo aquilo que a gente quer fazer Parabéns, gostei É isso, Daniel Então além dos seis meses De academia Na Ricardo Paraguaçu O sábado Vamos voltar Para mostrar o resultado Tem que voltar Para mostrar o resultado Vai dar certo, né Ricardo Sim, com certeza Vai dar certo Para oficinais qualificados Para ele deixar Mais bonita ainda E para que deixar ainda mais bonita A gente também vai te estar presenteando Com um bônus Com um dia de beleza No Revita Beleza Com direito à massagem Escova, hidratação, maquiagem Enfim, um dia de beleza No Revita Beleza Tá bom, Daniela? Muito obrigada Essa Suiane é demais É verdade Parabéns Você que é demais Parabéns Parabéns a vocês também Por essa luta E é isso Feliz Dia das Mulheres Para nós, né? Obrigado também ao Ricardo Muito obrigado Ricardo Paraguaçu Um abraço a todos Valeu, gente Sucesso Exemplos que a gente tem que mostrar Porque tem muita gente Que pensa Ah, tô cheio de problema Eu tô com problema assim Tô com problema assado Mas o negócio é saber Enfrentar o problema Que problema todo mundo tem, né? É verdade E tem gente que reclama De um problema bem pequenininho, né, rapaz? Não é E às vezes tem gente Com um problema enorme Mas não perde o sorriso E não perde a esperança E nem a fé E nem a alegria Vamos embora? Vamos embora Porque a gente Nosso programa tá no fim E a gente vai terminar Aqui confraternizando Com nossa galera Com os tatuadores Com os meninos da banda Obrigado, Marciel Obrigado ao Júnior Tatu Valeu, galera Obrigada a você de casa Próximo sábado ao meio-dia A gente tá aqui Com mais um sabadão Que é sempre bom demais Vagabanda Ô, Letícia Ô, Letícia Fala aí o contato aí Pra moçada Lucas 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 Para o Lucas Contato telefônico aí, pessoal 99707297 99707297 Tem show esse fim de semana? Tem show esse fim de semana Inclusive hoje A gente vai tocar numa festa super irrada Aí é o Bruça Palusa, né? É uma festa Tem que seguir Como é o nome da festa? Bruça Palusa Bruça Palusa? É Parece com o Lula Palusa Eles não divulgaram isso pro local Vai ser uma hora antes É um negócio bem bacana Segue no Instagram Que tem as informações lá Segue a gente no Instagram VagabandaTHE Que tem todas as informações lá Vocês são show Vamos lá Vamos encerrar hoje com o que aí? Diz aí Vamos fazer uma Uma internacionalzinha aí Pra tirar um Tá bom Um som legal Olha aí Os caras mandam bem Vocês vão cantar o que aí? Vão cantar All The Small Things Uau É Blink Blink, olha aí Blink também é uma música Uma banda das antigas Que faz a gente Nos remeter a coisas muito boas O Beto gosta Sucesso Obrigada, gente Obrigada, gente Valeu Vagabanda manda o som, galera Vai lá Até o próximo sábado Até o sábado que vem Muito obrigado a todos vocês Suyane, valeu, hein Valeu, Beto São cumpridas, né? É isso aí Valeu, Renato Toda moçada aqui Equipe técnica Deixa os caras fazerem o som Simbora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Come yesterday, team Say it, it's all I will not go To the light of Carry me home I will not go